Aqui quem fala Gerardo é o canal Dica do Gerardão Então tem ninguém que fazer a paredinha Que eu mostrei pra vocês no outro canal No outro cego, no outro cego Agora a paredinha tá feita, concretadinha Tá dando chuvinha, mas tá concretadinha Tudo aqui ó Eu concretei ali Aqui é o lugar que vai correr o trilho Do Portimor, correr aqui dentro Aqui ó Agora quando for amanhã nós vamos formar aqui Aqui estão aqui em cima e nós vamos revocar Para isso que eles vão passar aqui Gerardo Viu? E aqui vai vir uma paredinha Aqui vai ter pedra e Miracema Aqui vamos revocar Essa coisa vai vir vir aqui ó Ali eu concretei aqui o cantaleta Aqui o Mordaterno Mordaterno como é o Muro de Arrima Eu peguei e concretei Passei vir no lugar lindo mais do Muro de Arrima Isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilha Balanço Clico no sininho E dá um joinha E até outro vídeo E muito obrigado